Senhoras e senhores, vejam se não é o meu prazer trazer para vocês mais uma parte do Desafio Nerd. A gente não vendeu o canal. É, teve isso também, a gente não vendeu o canal. É, a gente não venderia o canal. Tá, primeiro de abriiiiil. Vamos lá Nilce, a gente parou na 51, qual o significado da sigla SHIELD? Não sei, Leon. SHIELD quer dizer escudo, mas é aquela organização do universo da Marvel, do filme dos Vingadores, da qual aquele cara com um tapa-olho faz parte, da qual também o Capitão América ajuda, enfim. É o Homem de Ferro e tal. Eu acho, Nilce, que é Strategic High Intelligent Spionage and Law Directorate. Tem certeza? Não é logística? Eu vou na segunda, Nilce. É tudo sopa de letrinha que tá em inglês estreca na segunda. Só pra fazer. Errei. Então vai na minha, a última. Não, é a primeira. Não, não. É a primeira. Será? Tem logística no nome, logística é coisa inteligente, então isso deve ser logística, vai. Eu acho que não é não. Nilce, mulher de pouca fé. Agora é com você, dona Nilce. Qual coletivo de cabra? É um bando, é uma talha, é um fato ou é uma matula? Eu vou chutar talha. Não é talha. Não, por quê? Não é talha. Ou é matula. Ou é fato. Por que não é talha, Nilce? Porque eu nunca ouvi falar. Então é talha. Uma talha de cabras. Muito obrigado. Não. Agora a gente só tem uma vida pra acertar. O fato. Não. Não, não, não. Era, era, era. Foi, 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 foi. Que personagem é esse? Venom? Não, esse é o monarque. Foi muito engraçado isso que você falou, Nilce. Foi muito bom mesmo, tá? Continue assim com o seu humor. Segundo a mitologia grega, Cronos é o deus do tempo. Do tempo. Cronos, por isso que tem o cronômetro. Ah, não, 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 não. Em Star Wars, qual o nome do piloto que participou dos dois ataques à Estrela da Morte? Tem o Luke Skywalker, que destrói a Estrela da Morte no primeiro filme. Ele também é o protagonista da série. Agora, no terceiro filme, ele entra na Estrela da Morte e confronta o Darth Vader e o Imperador. Isso conta como um ataque? É um ataque. Até porque você sabe dos outros. Eu nunca ouvi falar dos outros, eu só conheço ele. Você conhece? Não. Você já ouviu falar? Mas não é o Luke Skywalker porque é muito fácil, tá muito na cara. É o Luke. Isso vai perder. É o Lando, Nilce. Era o Luke. Putz grila, Leon. É o Luke Skywalker. Luke Skywalker. Não é? Putz grila? Como assim? Você fica pagando de nerd aí, ó. Fica com a camisa do Star Wars, parece que é fã. Só porque você tá com a camisa, você nem tava planejando, tá? Seu poser. Seu falso fã. Vai ser o Ed. Tá bom. O Ed Antilles. Pronto, viu? Saco tudo de Star Wars. Que que é isso, Nilce? Isso é um ponto vermelho. A gente tem que mexer no ponto? Uuuuuh. Não. Gira. Eu tô girando. Tem um ponto vermelho. O que é um ponto vermelho? Aonde? Se for no pântano, é um jacarede. Tá bom, Anjo. Tá bom, Anjo. Jacarede é amigo do R2D2, tá? Só pra enviar a referência de Star Wars pra mostrar que eu sou nerd. Vamos lá. É um ponto vermelho tracejado. O que é um ponto vermelho tracejado? É uma espinha. Tracejando ponto vermelho. Espremei, espremei, espremei. Nilce, você é uma gênia Nilce. Eu, cara. Eu sou... Foi. Que que eu faço agora? Não, tem que deixar ele maior. Vai, vai, vai. Ah, garoto. Aí sim, aí sim. Ó, 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 ó. Mas o princípio fui eu que descobri de nada. Não, 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 não. Eu participei também. Quais destes inimigos não está no primeiro game do Mega Man? Vai lá, Leon. Agora você é fã. Mais de um? Não, na verdade tá escrito errado mesmo. É qual? Galerinha volta pra escola. O Bomberman é outro jogo. Eu acho que tem Bomberman. Não é do outro jogo, Bomberman? Mas tem um carinha que joga bomba. Tem que saber. Se eu fosse chutar, eu chutaria Iceman. Eu acho que não tem fase de gelo do primeiro. Leon, se você perder essa vai ser uma vergonha tão grande. Eu vou chutar Iceman. Eu vou ter que... Eu não sei o que que eu faço, assim. É Bomberman. Droga. Mas tem um cara que joga bomba do primeiro. Não, não, não. Pera aí. É Bomberman. Aqui, Nilce. É Bomberman. Uma pergunta pra me enganar, Nilce. Não é Bomberman. Não tem, Leon. Tem que saber. Que vergonha. Mas você tá que tá, né, Leon? Tudo bem, não. Mas tá perdoável. E ele não é mais legal que o R2D2. Tô colocando a referência Star Wars pro pessoal continuar achando que eu sou nerd. Tem outra, ó. Outra chance. Outra chance. Outra chance. Que passar vergonha. Quanto Han Solo cobra para levar Luke e Obi-Wan Kenobi a Alderaan em Star Wars Episódio 4? Leon. 10. Tem certeza? 10. Tem certeza? 10. Pensa de novo. 10. NOOOOO! Redimi! 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 Foi 10. 10 mil, né? 10 mil. Em Senhor dos Anéis, qual a palavra secreta que abriu os portões de Moria? Moria, Nilce. É verdade. Desculpa. Lê de novo, vai. Sua nerd. Qual que é a resposta? Eu te dou uma chance. Eu não lembro. Amigos. Amigos em élfico. Beloc. Tem certeza? Tchau. Não. Ter um amigo. Não, amigo, eu não crio essa esperança. Eu confundi. Na vida é tão bom ter amigo. Não foi o Gendel, foi o Didi. Eu errei. Era melão. Eu não li todas as questões, eu fui direto em amigo. Eu sei que tinha que dizer amigo em élfico. Aí eu coloquei amigos. É em singular, é amigos só. É melão. É melão, é amigo. Me dá melão. Exatamente. Só você vai pegar essa referência, Nilce. Magneto. Esse eu sei. Qual dos vilões abaixo sabe a identidade secreta do Batman? Putzgrila. Eu acho que é o Coringa. O Coringa sabe? Se o Coringa soubesse, ele matava o Alfred. O Coringa é louco. Faz sentido. Faz sentido. O Coringa não ia saber. O Charada. Não, não é o Charada. É a Era Venenosa. Tem que ser uma vilã que seja meio dúbia. Que você possa manipulá-la pro bem também. Venenóóóóóóóó. Ou é o Charada. Eu vou chutar Charada. Charada faz mais sentido, Nilce. Eu acho que é o Charada. Charada. Não. É a Era Venenosa. Então vai. Não. Não, é o Strange então. Última chance. Hugo Strange. Foi, foi, foi. Viu aí? Todo mundo aqui é nerd. Eu nem sabia que ele era vilão do Batman, tá bom? Nem sabia. Nem sabia e nem sei quem que ele é. Qual feitiço é responsável por apagar a memória em realidade? Ah não, você tá de zoeira com a minha cara, tá? Eu não assisti. Vingardium Leviosa não é. Obliviate. Nós vamos errar. Qualquer um que você... Não, não Nilce. Obliviate é você não saber, né? Eu não sei o que que é tá em oblívio. É oblívio, é oblívio. Eu não sei realmente. Tá no esquecimento. Eu tô no oblívio então. Tá no oblívio. É oblívio. Aí, tu viu? Nunca lhe nada de Harry Potter. Foi só pela lógica latim meu filho. Vambora. Sinal de pontuação utilizado normalmente após uma interjeição. Interjeição é pergunta ou sinal? Não, não. Interjeição não é pergunta. Não é exclamação. Interjeição. Ó, ó, é troll. Trollagem. É trolladinha. Então é aqui, ó. É o exclamação, viu, dona Nilce? Interjeição não é interrogação. Que vergonha. O português tá indo embora. Isso não é nerd de português também, Nilce. Não sou nerd de nada. Tá, agora é com você, ó. Vou vender o canal pro Rolandinho. Prova aí, Nilce. E senhor dos anéis, quem é o pai de Guim, Nilce? Putz vila. Eu li tudo. Aqueles anões. Só que que acontece quando o nome é difícil, você simplesmente ignora. O pai deles não tá no... É o Glóin, não é? Não tá no Hobbit. Tá. É o Thor? Não é o Thor. Gamil não é. A gente tem uma vida, Nilce. Gamil não é, eu acho que é o Glóin. Nilce, você sabe de duas coisas que podem contribuir pro nosso sucesso desse quiz. Que são Senhor dos Anéis e Game of Thrones. Se tem uma pergunta de Senhor dos Anéis, você tem que saber. Eu acho que é o Glóin, mas não tenho certeza. Pode ser o Thor. Eu não sei. Eram os nomes difíceis, Brasil. Glóin, Nilce. Não, eu coloco... Redimida. Redimida. Não sabia que era o Melon, mas eu sabia que era o Glóin. Então é isso, galera. Essa foi mais uma etapa do Desafio Nerd pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais aqui no canal, se vocês curtiram esse vídeo, como sempre, tapa no dedão aí embaixo. Deixa aí o seu joinha, que é o seu jeito de formar a gente se a gente quer trazer mais desse jogo ou não. Perdeu a voz, vocês perceberam, né? Peraí, eu perdi a voz com R2D2. Acabei de fazer uma referência ao Star Wars pra, assim, ficar nerd. Não, fala que você tá perdendo a voz igual o Chewbacca. Pronto, fica melhor. Fica mais... Pronto aí, viu? Tá aí a referência. Inscreva-se no canal. Até a próxima, tchau. A gente não vendeu ele pra ficar tranquilo. Ainda. Brincadeira.